NARUTO CONTRA PIETRO VEM O NARUTO GOOOOOOOL Preparou, bateu por cima da barreira Tinha explodiu, vai sair o gol E aí chega cortando o Nicolas Pro Talisson E aí a marcação do Novo Hamburgo Foi mais esperta, já recupera a bola Vem o Novo Hamburgo trabalhando Vem o Felipinho Bota pra dentro da grande área De cabeça, soltou o gol Vem o Novo Hamburgo Pro Murilo Trindade Por baixo, o Naruto fez o corte Tá aí perna esquerda do Naruto Manda pra dentro da grande área Casquinha, piê Aí o Naruto Versão de jogada pra Gustavo Fala de novo na frente E aí a antecipação Veio do Naruto Recolhe pelo meio Já tendo evolução pro Naruto Enfiando bola pra Vitinho Repara-se, Nicolás Já faz o trabalho Vem aqui I'm gon' go do that E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri